Como você estima, e é até difícil assim, de velocidade dos bichos, né? Eu já falei do Tiranossauro Rex correndo, mas você tem modelos do esqueleto que você cria dele, e aí você coloca ele numa simulação, pra tentar ver como que seria essa velocidade, você pode ver pegada também. Porque na pegada, pensa você andando na praia. Ah, de pressão. Exato, quando você tá andando devagar, você faz pegada mais funda. Então, mas com o tempo você não tem como saber a profundidade dessa pegada, porque tem a sedimento... Mas tem pegada fóssil também. Existe pegada fóssil. Mas não vai cobrindo tudo isso com o tempo? Normalmente quando você pisa numa areia, numa argila mais úmida, e aí fica a marca do seu pé, e aí de repente aquilo é coberto por um outro sedimento mais seco, então fica ali... Fica a profundidade certinha. Fica a profundidade certinha. E aí olhando pra essas pegadas, pra distância entre elas, pra profundidade delas, você também consegue estimar a velocidade dos bichos. Tanto que tem alguns, né, os ornitomimosauros, que o pessoal estima que são bichos que corriam a 70, 90 km por hora. Então é um bicho bem rápido mesmo. Não chega a ser tão rápido quanto um guepardo hoje em dia, mas era bem rápido. Nossa, não, mas já imagina, 70 km por hora, e tem que ver por quanto tempo, né? É, exato. Às vezes podia correr por mais tempo do que... É, se era mais maratonista, né, ou se era... Exato, pô, às vezes não é só a velocidade que conta, mas é a resistência, né? Às vezes o bicho podia aguentar por muito tempo. E as adaptações dos ornitomimosauros são muito interessantes, né? São as adaptações muito loucas, né? No rabo e tal. Maneira como encaixavam as vértebras, né? Assim, do rabo pra tornar a coisa um pouco mais rígida na hora de correr. Porque corria rápido, então pelo menos o rabo dava uma estabilidade maior. É, então é muito interessante. Aquela coisa de compensar. É, ao invés de ficar balançando pro lado, ele era mais fixo. Ele era firme, o rabo ficava firme. Então você tem estruturas ósseas, isso aconteceu também nos dromeossauros, né? Mas estruturas ósseas, que são as que... Ah, é normal, em todas as vértebras, todas, as suas, as minhas, o Bruno e tal, isso aqui, você tem uma parte de trás, da vértebra da frente que encaixa aqui na de trás, que é onde tem articulação pra fazer isso aqui, né? Então isso daqui é o que tem em todos, né? Chama zigapófise. No caso deles, era um negócio comprido, que cruzava assim, ó. Fazia um negócio assim com as vértebras da frente daqui. E aí não permitia esse movimento lateral. Exatamente, pra deixar... Travava, assim. Quer dizer, permitia, mas um movimento muito mais como se fosse uma barra de ferro, sabe? Tipo, dobrando, você tenta dobrar uma barra de ferro, não é uma coisa tão... Não é uma coisa molenga. Então aquilo ali ajudava ele a, por exemplo, poder mudar a direção enquanto tava correndo, sem que isso tirasse a estabilidade dele. Isso é uma coisa muito... E aquela coisa do Jurassic Park, de eles trabalharem em grupo, existia isso? De um estercar, outro fazer... De alguns bichos, sim. Inclusive, né? Na cena do Gali Mimos, que a gente tem, que acontece isso, né? Os bichos mudando de direção, que o tiranossauro Rex pega. Esses bichos a gente sabe que tem afloramentos fossilíferos, que tem vários deles. Então indica que eles andavam em grupo. Agora, o Velociraptor caçando em bando, a gente não tem evidência alguma que esses bichos viviam em grupos. Isso é uma coisa popularizada pelo filme e até um pouco, talvez, pelo conceito de a bicho inteligente caça em grupo. E pequeno. É. Mas não é... Porque, sei lá, lobo hoje em dia caça em grupo, leuas caçam em grupo. Até aí gato não caça. É. E é extremamente inteligente. E é pequeno. É, o... Na verdade é o seguinte, isso é uma coisa que eu até tava vendo sobre o Celophysis também, que é um... O Celophysis é um terópodinho do Triássico. Um dos mais antigos. É um dos mais antigos. Ele era comum lá nos Estados Unidos. E... Mas ele tinha no mundo todo, porque era numa época que os continentes estavam juntos ainda. O que acontece? Os Celophysis, né, apesar de eles serem encontrados em grandes, grandes quantidades, não há evidência de que eles atuavam em conjunto. Sim. Porque essa é que é interessante. Na rua lá de casa, na rua lá de casa tem uns 20 gatos que ficam na rua. Esses 20 gatos que ficam na rua... Não andam em bando, né? Eles estão juntos, mas eles não atuam em conjunto. Essa é a grande diferença. Eles vivem juntos ali. Tem a interação entre eles. Eles brigam, eles transam, eles, sei lá, vão fazer alguma coisa lá, mas não há um... Não é uma manada. Não é um bando. Exatamente. Não é um bando de gato. Entendeu? É só... Não tem uma... Uma... Uma hierarquia, você tá falando? Isso. Não tem uma unidade. Não tem nada ali. Tem só os gatos convivendo no mesmo lugar. Ah, tem comida, tem coisa, tá tudo ok. Eles continuam convivendo, se acostumam um com o outro e ficam ali. Mas você não tem ali uma unidade. Aquilo lá não é um... Sabe? Não é um grupo. Não é uma manada de gato. Uma matilha, sei lá, qual que seria o nome, o coletivo de gato. Aquilo lá não forma um grupo, né? Então, pode ser que os celóficis fosse isso. Que eles se juntassem, mas assim, porque eram muito numerosos, né? Sim. Mas eles não trabalhavam em conjunto. Só que como eles reproduziam muito, estavam sempre por lá, então tinha vários no mesmo lugar, né? E Velociraptor, até onde eu tinha visto, não tinha evidência de que eles... Assim, a gente tem muitos fósseis de Velociraptor, mas eu não achou evidências de que eles... Estavam atuando em conjunto. Atuando em conjunto. Agora, uma coisa que quase toda certeza todos eles tinham era cuidado parental. Sim. Quase todos eles tomavam conta dos ovos e cuidavam dos filhotes. Até porque, de novo, né? O exemplo que o Pirula viu. Se você pega do mesmo grupo, dos arcossauros, quem vem antes, assim, na linhagem? Os crocodilos. São excelentes pais e mães. Cuidam muito bem dos filhotes. Você vê vídeo de filhotinho na cabeça, eles carregando o filhote com todo cuidado na boca. Ah, é verdade. Tartaruga, não, né? Bota os ovos lá e cada um que se vire. É, o crocodilo... Tartaruga não tá nem aí. É, ave, a maioria delas, cuida muito bem dos seus filhotes. Algumas terceirizam, né? Tipo o Cuco. O Cuco terceiriza. Que bota o ovo no ninho do outro, é esse que se vira. É, o Chupim também faz isso. Então, assim, se o mais antigo que eles, né? Uma linhagem mais antiga faz isso. Se a linhagem atual faz isso, o do meio provavelmente fazia. E, além disso, você tem evidência nos fósseis que mostram esse cuidado. Bichos que foram enterrados em cima do ninho, que estavam chocando, estavam protegendo o ninho. Você tem alguns bichos que são nomeados, inclusive, fazendo essa referência. Tem um bicho que é a maiasaura. Que é um dinossauro que foi nomeado como o lagarto-mãe. Porque foi descoberto uma fêmea, né? Junto com filhotes. Ali por perto. É, ninhos. Ninhos. Ninhos inteiros, né? Formados. Ninhos formados. Esses bichos formavam o ninho, organizavam os ovos. E, no caso dela, o adulto estar ali, no meio, significa que ele estava lá cuidando. E, no ninho, você tem etapas diferentes. Tipo assim, você tem o ovo com o filhote dentro. O filhote já saído do ovo com a casca pisada. Então, indicava que aquele filhote estava no ninho há mais tempo, né? Porque se ele tivesse saído e acabou, ele teria ido embora. A casca não estaria pisada. Estava tudo meio que indicando que os filhotes ficavam no ninho mais um tempinho lá. Então, faz todo sentido. E a gente tem essas evidências, tanto em Terópodes, quanto em Ornitísquios. E Saurópode... Saurópode, a gente tem evidência de bando por causa das pegadas. Sim, é. Por causa das pegadas. Que outras, teve as pegadas de vários indivíduos todos juntos. Sim. Aí é uma evidência que eles estavam andando. Claro. Juntos. E você vê a dos maiores por fora e a dos menores por dentro, né? Isso, é. Então, os adultos... É que nem acontece hoje com grandes mamíferos, né? Os adultos andam por fora para proteger e os filhotes ficam no meio porque eles são muito pequenos e são muito delicados. Fácil de... Empresa fácil, né? Então, isso realmente... E uma coisa que... Tem uma foto de... Uma imagem de uma ilustração de tiranossauro aí, fácil? Joga na tela, que é o seguinte. Que não tem como fazer, é adivinhar o som que eles faziam, certo? Uhum. E os caras colocaram lá no filme um som assustador. Só que... Coloca ele aí na parada aí. Quer ver no... Cadê? Ah lá. Temos ele aí. Ele era um... Tinha pena, certo? É, talvez o adulto não tivesse. A gente não sabe. É o efeito do elefante. Mas aquele som do filme não seria esse som dele. Cara, o som do filme foi uma mistura do que que era? Um elefante... Foi um elefante com um tigre. Então, com um tigre. Coloca ele em tela inteira. Tira a gente de tela e coloca ele em tela. Eu vou fazer o som, já que ele é uma ave. O som que ele seria o som do tiranossauro aí. Ele não é uma ave. Ah, não vem com essa. Agora não, que eu vou fazer o som que eu acho que ele tinha. Pode estar em tela inteira agora? Então, vamos lá. Som do tiranossauro real. Ao vivo. Ao vivo agora. Se virou no strita, bicho. Pode ir. O que você acha, Pirula? Qual a chance desse som ser o som do tiranossauro rex? Olha, eu acho que se você dependesse disso, você ia ficar... Se você fosse um galo e dependesse disso, você ia ficar sem galinha, viu? Olha, como galo, você está demitido. Mas algum dinossauro tinha? Poderia ter um som de pássaro, assim, esse som... Cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu mostrei isso aqui no Flow, eu vou mostrar aqui pra vocês. O quê, cara? Não, não, mais tranquilo. Por causa de você de corrente. Olha, a internet não merece isso. Não merece. Não merece isso. Deixa eu ver aqui. Tem um dinossauro que a gente faz uma ideia melhor do som que ele fazia, que é o Parasaurolofo. Ele tinha uma crista na cabeça, que é tipo um tubão, e é um prolongamento do osso nasal. Então, os caras pegaram e simularam como que seria ele soprando ar aqui dentro, e fica meio como um som de um berrante, alguma coisa assim. E aí, talvez, você faz ideia de como é o som desse bicho. Mas os outros... Então, mas o que acontece? O pessoal agora tem feito um cálculo mais interessante. Porque, assim, faz sentido que... Você está pensando num animal grande, que vai rugir. O pessoal pegou um tigre e um elefante. Ah, tá, pegou um bicho que é do tamanho do elefante e rugindo como se fosse um tigre. Só que se você for fazer um estudo evolutivo, quem está mais perto dos dinossauros são... Bom, no caso, desses dinossauros extintos, os dinossauros são as aves, né? Que são um grupo irmão ali. E os crocodilos, por outro lado. Então, o pessoal agora que tem feito certos estudos... O crocodilo faz algum barulho? Faz. Faz. Vocaliza, vocaliza. Putz, então, pera lá. Então, primeiro eu vou mostrar a vocalização do crocodilo. Mano, que assustador, velho. É muito legal. Legal porque não está na tua cola, né? Não, e o pior é que a vocalização do crocodilo, ela tem de dois tipos. Ela tem a que para nós é audível e a que não é audível. Que está fora do nosso... Que é por baixo d'água, é em ultrassom. Então, é muito interessante. Ele faz o grito, né? Ele faz a vocalização. E aí, depois, ele solta um negócio que você vê a água toda vibrando, assim. Que aí é tipo, as fêmeas que estão tanto fora quanto dentro d'água vão ouvir. Entendi. É para garantir que o negócio vai dar certo. Deixa eu ver. É, o meu medo de pegar agora esses negócios da internet é porque... Ah, para dar... É porque eu não sei... Não, não. É porque eu não sei se é vídeo de zoeira. Ah, eu não... É o gemidão do... É o gemidão do... Olha o som que ele faz. Não, mas tem alguns aqui que eu acho que dá... Eu acho que não tem muito erro, não. É que tinha uns que eram muito interessantes. Mas, ó, dá uma olhada. Eu vou pegar aqui... Vamos... Vamos no... Vamos na sorte, vai. Tá aqui, ó. Parece um canal... É um canal que parece ser. Vai na sorte. Pode ser o gemidão do zap. Pode ser o gemidão do zap. Vamos arriscar. Vamos lá, vamos lá. Vamos arriscar. Vocalização de crocodilo. Vamos nessa. No caso aí é um alligator, né? É o... É o da Flórida. Mississipienses. Ó lá. É. Vamos ver o que vai dar. Olha que bichão, velho. Tá... Tá... É que a gente tá sem... Tá sem fone. Coloca só para o pessoal, então, hein. Você não vai dar reverberação aqui. Foi? Foi. E aí, assustador? Ó, ó. Tá vendo a água tremendo ali, ó. Caramba. Eu não queria encontrar com bicho desse. Olha esse bicho. É porque essa água tá cheia de coisa verde. Ah, olha esse bicho. Ah, tá pra ver bem. Vai dar pra ver que ele tinha o seu sombado, ó. Espalhando. Olha o bicho. Interessante. Aí ele vai, solta. Como que é o barulhinho? Como que é o barulhinho? Eu não sei por que não faz barulhinho. Eu não sei por que não faz barulhinho. Que bicho broxante, né, cara? É porque você não tá ouvindo. É. Mano. Olha que legal. Tá dando certo aí? Não, não. Deixa, deixa. Não, mas então. Mas é só pra você ter uma noção do barulho que faz, tá vendo? Entendi. É muito louco. Então, quer dizer, são os bichos que vocalizam bem, assim. E é um som muito gutural. É um som muito gutural. Eu vou colocar aqui só pra você ouvir. Tá. Só pra você ouvir, eu vou pôr aqui. Aí você acha que poderia ser um caminho desse pra um tiranossauro? É, então. Talvez nem esse. Exato. E nem tanto das aves, mas algo ali no meio. Algo ali no meio. Então, ao invés de você misturar um tigre com um elefante, porque você não mistura... Estão dois mamíferos, não tem nada a ver com os tiranossauros? Por que você não mistura um quinoceronte... Por que você não mistura um jacaré com uma ave, entendeu? Pô, eu não tô conseguindo aumentar o meu volume aqui, cara. Agora foi. Vamos lá, deixa eu ver só. É o do YouTube também. Cara, que legal. É o frutismo aquele. É. É minha barriga, né? Minha barriga quando eu tô com fome, basicamente. Cara, mas pensa você de noite. É, de repente ouve isso. Você tá num barquinho à noite. Exato, olha o remandinho aqui. Mas isso é pra casar lá, pra alguma coisa? Tem vários... Esse, por exemplo, aqui, ó. Dá uma olhada. Esse aqui é pra casar lá, ó. Esse daqui, ó. Agora eu vou ser um especialista de som agora. Mano. E o mais louco... A jacarô, escuta aí. Já fica... Já. E o mais louco é que ele não abre a boca, você viu? É? Ele não abre a boca. Tá saindo por onde aí, tem uns... Então... Não, sai pelos buracos do dente aqui, né? Vibra, né? Reverbera e tal. E o... Pela narina e tal. Então, tipo, você vê esse barulho. É um barulho gutural. É um barulho gutural. Aí, eu vou mostrar o barulho da ave que tem a... A frequência mais baixa, né? Ou a... Mais grave. Na verdade, isso. Isso. É a vocalização mais grave que a gente conhece. Que é o casuar. Que eu tava falando pra vocês, né? Que eu mostrei aquela hora lá que o Vilela foi dar um cagão. Ó. Foi fazer um xixi demorado. Dá uma olhada aí. Coloca essa aí. Isso daí é curtinho porque é um short do YouTube. Abraço pro Glauber aí. Que o pessoal do Glauber veio pra cá. Ô, Glauber. Ó, aí põe o... É, dá pra colocar ao mesmo tempo aí, né? É, não, mas... Não, porque eu não sei o quanto que tá misturando a galera no público. É, dá o playzinho lá em cima, lá, ó. Cadê? Ah, lá em cima. Lá em cima. Do lado do caçouas. É, lá em cima. Lá em cima. Do lado do amarelo ali. Em cima é em cima, não embaixo. Aí, aí é em cima. E aí, cara? Foi? Acho que tá em loop, né? Tá em loop, é. Viu? Deixa eu mostrar pro Vilela aqui. Ah. Mano. Misturar isso com aquilo lá daria um som legalzão também. Entendeu? Aventador, cara. E aí eu vi... E não seria um rugido. É. Mas seria um outro som. Exatamente. E você viu? Isso daqui que o Casuar tá fazendo, se você deixar fininho, né? Pode até ficar um passarinho. Tipo, piu, 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 piu. Alguma coisa assim, mas só que desse jeito, é... Então, é possível... Eu vi simulações essa semana, né? Que eu fui atrás pra ver e tal. De várias pessoas que colocaram... Que fizeram em casa mistura de barulhos. Tanto de aves grandes quanto de crocodilos. Pra dar uma... Pra ver se chega na mesma frequência, né? E na... Digamos assim, na mesma cadência, né? E... E são coisas até realmente similares. E o mais louco é isso. Tem uma que eles fizeram uma simulação em que ele não precisava abrir a boca. Então, era uma coisa que dava muito medo, porque era um negócio que você não sabia de onde vem. Então, é muito louco. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Do nada vem o som, assim. É, não, mas o... Eu tinha... Eu tinha visto... Eu quero ver agora qual o filme... Qual o vídeo que eu tinha visto. Que é só pra eu ter certeza que eu não vou... Que eu não vou cair no gemitão. É sempre um risco. Deixa eu ver se esse aqui... Era esse aqui? Não sei se era esse aqui. O quê? Você tá falando desse pessoal que fez essa mistura? É. Talvez seja, hein? É que seria um ultrassom. É, mas não era esse aqui. Mas é que seria uma coisa realmente muito ultrassom, assim, sabe? A gente ouviria... Sabe quando fecha o ouvido? Sim, sim. De tão grave que é, mas você não tá ouvindo, ouvindo. Porque ele tá numa frequência que é mais baixa do que o teu ouvido consegue captar. Descobriram recentemente que os elefantes, eles se chamam pelo nome. Os elefantes chamam uns aos outros pelo nome, assim. Eles têm nome. Você é o Zé, você é o João, você é a Maria. Eles têm esse nome. Só que por que a gente não sabia disso antes? Porque, afinal de contas, o pessoal estuda a linguagem de elefante há séculos. Não sabia por quê. Porque a pronúncia do nome, eles fazem numa frequência de som que a gente não ouve. Baixo demais? Baixo demais. É muito grave. É grave de um jeito muito, sabe? Então, eles tiveram que fazer uma captação de som diferente. E aí, aumentar pra poder entender o que eles estavam falando. E aí, descobriram que os elefantes tinham barulhos específicos pra indivíduos específicos. E, tipo, quando, sei lá, o fulaninho se distanciava, eles chamavam. E eles falavam assim, ô, vem, volta aqui, volta aqui. Mas como eles sabem que chamava João, José e Maria? Ah, não. Ah, o nome eu não sabe, mas sabe. Sabe muito, Vileiro. Você não tá entendendo, porque os caras manjam. Os caras manjam. Tchau, 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 tchau.